em Nova York na esquina da décima quarta com a sétima do lado do Tony Tony Tony's é pertinho de lá eu tô confuso achei que você odiava a terra eu não tô presa em um corpo então vou onde eu quero eu sou mama livre sacou nós místicos nos encontramos nessa parte gloriosa da terra todas as terças e aí